Fala pessoal, boa tarde, quem fala aqui é Ronaldo D.R.I. Móveis, estou junto com o Matheus, aqui meu corretor e meu filhão apresentando essa casa. Uma casa no centro de Foz, está vendo ali, Avenida General Meira, a 400 metros do lado esquerdo, Mufato Boici, Avenida das Cataratas. Então, são duas casas, lembrando que uma delas já está vendida e eu quero apresentar para vocês. É uma casa com três quartos, sendo um suíte, 106 metros quadrados, sala e cozinha. 106 metros quadrados, olha aí, móveis já planejados, sala e cozinha, são três quartos, um deles é suíte. Olha aí o banheiro, tudo de primeira, segundo quarto e terceiro quarto. Esse aqui é um quarto com suíte e lá no fundo temos um edícola, aguenta aí. Então, é o nosso Matheus, nosso corretor. O que tem no fundo lá, Matheus? Aqui no fundo nós temos uma edícola, um banheiro e um espacinho para... Olha aí, edícola, com banheirinho, churrasqueira e pia. Então, você que está interessado em morar no centro de Foz do Iguaçu, chama a gente. Chama a gente, a RA Imóveis 3030 2020.